o que é bom conversando mais um art show do botão boy daquele modelão e até assustou lima tô com várias entregue aqui uma pra cada lado ai meu deus me dê papai bom primeiro nada do sopete são paulo tá ligado aí na volta vai para o são joão do são joão e desce ali por lado do bela vista tem duas para aqueles lados lá e marcha na boneca vamos que vamos né doidão vamos rolar o carro porque nós tá com um pouquinho de pressa viu aí pega os roda presa no caminho para lascar tudo de vez isso que é foda a marcha na boneca botão boy tá como online na entreguinha galera se você se você não é inscrito no canal e já ajuda ajuda eu aí se inscreve tamo na meta dos 18 mil inscritos em falta pouco falta uns 70 mais ou menos eu acho 50 ajuda a nós aí ajuda a nós aí e a meta é chegar no 100k né quem sabe o dia o dia na história se deus quiser e vamos que vamos marcha na boneca daquele modelão e com quatro e traguinha para fazer agora estado minas gerais a outra na vesúvio depois tô com uma na piemonte e mais outra no jornal tapeirá tá ligado né cachorro marcha na boneca que fala bebê vou para nós cachorro como tem entradinha assim é bom ir devagar né mas o cara me vira e não dá seta aí saber né a marcha marcha bebê o motor boy tá como online online vamos na cautela cuidado do motor boy não se emociona nas entrega vou no 210 ela embaixo aqui está de são paulo é só que a continuação dela da rotatória aqui para baixo é estado de minas gerais tá ligado né cachorro do mangue já tá ligado para o ônibus cadê o endereço aqui e a não essa daqui carai o 262 e é passando reto jamais também tá buscando a gente tá ficando E aí E aí a marcha né cachorro do mangue tesouro da favela e vamos virar essa aqui já sentindo uma Vesúvia agora e vamos que vão aquele modelão essas horas aqui é meio perigoso ir lá para cima deve estar um trânsito do caramba mas cuidado louco cuidado motoboy freia e se dá doido a nossa senhora o Vesúvio Rio Número carai tomeu rola nessa curvinha aqui uma vez rapaziada faz muito tempo não tá nem com mês ó fazer a curvinha aqui ó tava chovendo Nossa escorregou mano eu tava lá nessa velocidade que eu fiz agora tinha nem como cair mas acabei caindo não sei se eu mosquei o que que aconteceu mano bagulho foi louco tapa novinha fez um furo no joelho você tá doido por vez do 210 vamos buzinando aqui né que exclusivamente é perigoso você não tá nem ligado meu parceiro Vesúvio 210 isso aqui é um pouquinho longe hein e é provável que eu cheguei lá que a gente não esteja lá ainda isso que é foda isso que é foda tá marcado para quatro e quarenta cinco horas aí você tá ligado né quando a pessoa não tá na casa pede para entregar o bagulho você chega lá na casa preto não dá bicho aí é pura puxa amigão e a boca não é boa de verdade sete opas direitas reduzidinha monstros ai carai e marcha vamos pegar a Getúlio Vargas agora e marcha em cima de marcha né o tesouro como que vamos daquele modelão Deus abençoe maior trânsito de hoje e a seteia para a esquerda não vai passar você acha que não vai passar e olha como é que tá o osso para andar aqui já o cuidado esse é para nós esse é para nós o motor boy tá online na entreguinha com pressa daquele modelo vai o ninho deu certo entra ai carai o bagulho tá louco meu parceiro eu vou botar um line in line nos freelances e só batendo bem na cara isso que é foda só para atrapalhar mais a visão do motoboy se não tá vermelho lá na frente carai não adianta nem cortar pelo posto ali mano vamos esperar né fazer o que a hora que abrir é marcha tá ligado cachorro só marcha em cima de marcha ai eu abri já ai abri já e-a-a-a-lho resumo 210 vamos que vamos daquele modelo Estamos quase chegando, rapaziada Vamos dar uma aceleradinha pra não pegar o sinal verde Vai, Malibu Já tá vermelho, mas até eu chegar ali já vai ficar verde Pode ir pra que não dá ímpar Ó, fechando o corredor Meu Deus Que dê, papai Então vai tomar de cachorro Nossa, o bagulho tá louco, hein Ó, milhão nas entregas, louco Eu que vim buzinando Você tá ligado, né, parça Quem corre o risco é nós Na cautela, sempre Vai um pouquinho rápido, mas na cautela Sempre prestando atenção no trânsito Porque o bagulho é louco, rapaziada Se não tomar cuidado, mano Ai, caralho, que susto que eu tomei agora Achei que o cara ia fechar eu ali, mano Fiz uma manobra meio arriscada É aqui, rapaziada Vesúvio Só achar o número Dois vezes 10 Iiii 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 na esquina mais ou menos é aqui meu parceiro cartão que que é uma olhada tomara que esteja aí né Regina Regina tá aí meu deus do céu Regina Regina ela não tá aí não não chegou ainda vixi é bolo vou ligar para ela aqui ver se ela atende só que esqueceram até de marcar o valor aqui eu vou ligar lá porque esqueceram de marcar o valor não tá E daí eu vou fazer uma espátria, uma espátria aqui, uma espátria aqui, uma espátria aqui, uma espátria aqui. Oi Edson, oi bom, oi Cida, um bolo de fubá cremoso pra entregar aqui no São João, quanto que fica? Que não marcaram o valor aqui. Ah tá, é um bolo de fubá cremoso hein? Isso. Ah, deixa eu ver, é... no São João? Isso. Peraí. 23. 23, tá bom então. É só um, né? É só um só, tchau. Tudo bem, tá, obrigada. Cê tem 23? Tenho. Tá. 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 Certinho, obrigado, tchau. Cô, cão, tá muito louco, já. Tchau. 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 Caralho, esqueci quem tava gravando rapaziada, ai caralho, baixando a boneca, bora pras outras, rapaziada, seu vídeo acabado nada que a bateria tá no osso hein mano, tá acabando a bateria já, tá com um pontinho só pra sair casa e depois trocar a bateria e marcha né tesouro, marcha na boneca, bagulho tá louco, até esqueci que tá gravando depois dessa canseira que eu tô vendo meu parceiro, você tá doido, o mulher que pediu não tava na casa mano, que pior hein, ai a boca não é boa de verdade, ai caralho, ai cuidado louco, nossa senhora opa, ninguém viu marcha na boneca agora nós vamos lá perto do mercado, pague menos só não lembro o nome do bairro lá opa, não é cachorro vamos pela rodovia aqui que é mais rápido mano, se não for por dentro aqui vai ser uma transitinha nossa senhora, ela vai meter o louco agora vai dar uma lesão que se lasque tá vendo, Catiana vai tá com duas, tá peru e essa aí o mercado pague menos opa, não é cachorro marcha na boneca, que fala bebê auuu, quanto mais da copa vai nem na erne, nada em treguinha aaaai e aí, papai cê é louco, cachorro nossa e aí, vem aqui, ó da pio marcha na boneca puta rolezão que eu vou dar, irmão, pela rodovia aqui cê tá doido vou cortar ali pela joe kennedy mais, mais rápido, né mano uuuh, carai vamo aaaaaaai cuidado com o motoboy poxa, se eu tenho medo de andar na rodovia com essa jezinha, mano, cê não tá ligado, velho olha os 1200 do outro lado 130 na subida, tá será que anda? será que anda? opa, não, olha os homens do outro lado ali vamo pegar a próxima entradinha, John kennedy já tá longe um pouquinho mais pra frente, mano, mas vou ficar atrás desse caminhão aqui vai na rua Piemonte nos apartamentinhos que tem lá, tomar mais uma canseirinha aaaaaai, carai é bom que eu vou dar entrega em casa, tá ligado? porque na casa você buzinou, o cliente já sai e marcha, agora quando é apartamento, vixi, até ele desceu do apartamento, pega cartão, chave, cê tá doido e a boca não é boa, de verdade e a boca não é boa, de verdade marcha então né bebê é melhor isso aí, passei com motoboy com motoboy, com motoboy tá como? uma milhão nas entregas hoje, velho o bagulho tá louco não repita essa cena em casa, rapaziada é lógico eu não precisa fazer isso dentro de casa, burro cuidado aaaai, freia, 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 freia eu ia ultrapassar aqui, mas isso era melhor não é paraíba cachorra marcha marcha bebê o ap monte, vamos ver qual roupa que eu vou virar, acho que eu vou virar 24 vira 24 de outubro, lá embaixo esquerda cheguei apartamentinho, aí outro aqui no Jornal da Perá, já é caminho pra voltar já estouro só deixar e pagar ainda, tá pago calma bebê cuidado, cuidado olha o retrovisor antes de entrar aqui vem um louco estamos chegando na próxima, próxima é cartão vem logo aqui ó, entrando para as esquerdas aqui nesse apartamentinho mano, aqui eles não dá muita canseira não, até que é rápido qual que é o apartamento agora? é 22 boa tarde, é dando 3 mais marcha né cachorro? bora para a última jornal da Perá, rua Itapiru você tá doido vamos por aqui ou por ali, por aqui, por ali, por aqui, por ali vamos por aqui mesmo a Perá é essa aqui ó, só que ela dá a volta vixi, dá uma rolezão essa rua você tá doido opa, último ali é cachorro o motoboy tá como? online, online nas entreguinhas, daqui é modelão motorzinho meu já tá ficando cansado já hein quantos mil rodaram tá a motinha, vamos ver 71 953 72 mil para colocar aí fio será que não é rodou? 2018 tá? o ano dela, os caras vai entrando que se lasca e é mais ou menos desse modelo fio aqui é salto terra de ninguém certo é luxo tá ligado né meu parceiro ó o piloto mandando mensagem olha aí Roninho tem entrega hoje tá osso as entregas lá é mano o que eu tô fazendo agora é pro freelance pode crer vamos parar de qualquer jeito aqui mesmo nós já vai sair boa tarde entrega da Nutrimais deixa eu ver pra quem quer é só deixar só pra quem quer? Luísa? não, essa aqui é do outro ah não é referência jornal, que número que é aqui? aqui é 983 é 998 é referência 98 eu acho que aqui na frente é na frente, eu vi jornal taperar eu achei que era aqui mas é referência eu acho que nessa casa aqui é ah tá é entregando errado já oi obrigado tchau tá o meu tobão é moscando e entregando errado você tá doido 998 é ali meu parceiro a casa é da frente louco ó marcha né tesouro vai lá pro santa cruz agora mas primeiro vamos passar lá nos freelancers e deixar as coisas lá né que marcha bebê cuidado louco que é isso aí rapaziada vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal é nóis falou 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 fui